A história que eu vou contar é cheia de magia e cor E de uma abelha vai falar da natureza e seu esplendor Eu perguntei-lhe o seu nome, era Maia Num mundo sem igual de fantasia Maia sempre as voaças Continua a encantar, está sempre Em sarilhos é a abelha Maia Maia seus amigos, aventura Maia todos te adora Maia, maia, maia Uma formiga problemática Bom dia, Maia Viva, acertei, acertei Bela exibição Maia, vejamos se consegues fazer outra vez Certo, olha para isto Um, dois, três Ah Tens boa pontaria, Maia Vamos lá outra vez Está ali alguém Senhor formiga, saia daí por favor Certo, olha para ele, Mr. Você nunca vai quebrar... Está recorrendo... Não há problema. Você pode se encontrar. Onde? Tão dificilado. Onde? 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 Não há problema. Onde? 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 Ah! Ainda bem que é isto, Maia. Que grande susto que me pregaste. Bem, sei que não é da minha conta, mas anda à procura de alguém, Cornel. Bem, ultimamente temos tido alguns problemas com os nossos jovens. Não querem trabalhar conosco. Só fazem o que querem e fogem quando lhes apetece. Não podemos aceitar isso no nosso exército. Mas ouve lá, Maia. Vocês, as abelhas, também vivem numa comunidade como a nossa. Por que é que andas sempre sozinha? Bem, no meu caso, é que... Ainda és muito pequena, portanto é possível que isso aconteça. Devias voltar já para casa. Não deve-se esquecer que os outros habitantes da colmeia podem estar muito preocupados contigo. Procurámos por toda a parte, mas não o encontrámos, Cornel. Não o encontramos a lado nenhum. Não o encontramos a lado nenhum. Não o encontramos a lado nenhum. Não o encontramos. Teremos de procurar no outro lado. E, Maia, se encontrares o António, diz-lhe que volte imediatamente para o formigueiro. Sim. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Ele ia visitar a colmeia. Será que já chegou? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Vamos embora. Não podes deixar-nos assim. Há um velho provérbio que diz, as avelhas anão sempre juntas. Isso mesmo, Willy. Sempre juntas. Avelhas anão. Socorro! Socorro! Já estou tonta! Parem! Parem, por favor! Eu já não aguento mais! Não! Não! Que disparado! Toma! Toma! Oh, não! Coitadinha! Parem! Não a ouvem chorar! Não! Não! Ai, ai, ai! Isto é horrível! Fugir de casa foi uma ótima ideia. Eu nunca me diverti tanto. Vamos por ali. Não me ademirava nada se aquilo fosse o António, a formiga do que o Cornel anda à procura. Calma aí! Vocês dois! O Cornel anda à procura de alguém chamado António. És tu? Sim. Calma o nome. Sabes que toda a floresta anda à tua procura? O quê? Hã? Diz-me, amiga abelha. Onde estão todas estas pessoas que andam à minha procura? Além! Não é muito longe! Que chatice! Anda! Vamos embora! António! Espera! Onde é que tu vais? Não podes fugir! A ciência é mais nem menos! Vão obrigar-me a voltar para casa! Eu nem quero pensar nisso! Só de pensar nisso fico doente! Eu não suporto essa ideia! Não, não, não! Prefiro ficar na floresta para sempre! Mas estão todos muito preocupados contigo! Deixa-me levar-te para casa! Eu gostava de saber o que é que tu tens a ver com isso, menina abelha! Não importa se me deixarem em paz! O quê? São eles! Mesmo a tempo! Eu tenho de fugir! Eu também! Oh! Não! Parem! Se pedires desculpa, não te acontece nada! Ai, larga-me! Larga-me! Dois, três, quatro! Dois, três, quatro! Dois, três, quatro! Ah! Aquelas são exemplas! São apenas formigas cortadoras de folhas! Cortadoras de folhas? Não me digas que nunca ouviste falar das formigas cortadoras de folhas! Não se atrevam a rir-se de mim! Não sou nenhuma idiota! Estão a ouvir? Elas costumam cortar folhas e levá-las para os seus formigas! Os homens apodrecem! Ah! Isso é mesmo verdade? Sim! E os fungos crescem no formigueiro! Mas como é possível cultivar fungos a partir de folhas em decomposição? Bem! Eu não sei ao certo, mas faço uma ideia! Queres que eu te mostre como elas cortam as folhas? Sim! Por favor! Então segue-me! Senta-te nesta folha, mesmo na pontinha! Vá, anda! Assim? Sim, está ótimo! Agora fecha os olhos! O quê? Por que queres que eu feche os olhos? Eu quero ver! Não podes! E não te podes mexer! Tenho de manter os olhos fechados porque o método é secreto! Sim! É um grande segredo! O que estás a fazer? Já acabaste! Sei paciente! Que barulho é esse? Que barulho é esse? Estão quase a acabar! É assim que elas cortam as folhas! Oh! Oh! Tenho de ter muito cuidado! Oh! Uma lagarta de polsa! Era mesmo isso que eu precisava para brincar! não acredito que as formigas cortadoras de folhas cortem as folhas assim parem não façam isso não é e não é Já temos a bolsa. E ali? Gostava de lhes dar uma boa sova. Tenho frio. Oti! Não estou a chocar. Ah, onde é que estão? Não foste tu que me ajudaste. Deves pertencer àquele terrível bando. Ah, tenho de sair daqui. Ela pensa que eu ando contra a quinas do António e com o capanhoto. Secorro! Secorro! Alguém me acuda, por favor. Oh, não! Outro! Maia! Maia! Graças a Deus que vi este. Mas quem és tu? Nunca tinha visto um inseto como tu. Podes desenmaranhar as minhas patas, por favor. Muito obrigado, mãe. Ah, é o tio Aníbal. Ah, sim. Alguei as minhas patas enquanto eu estava a dormir. Ah, de maus. Ah, é o tio Aníbal. Eh, parem com isso. Parem com isso, sim. Não estou a fazer isso. Sou capaz de parar, por favor. Eu disse para pararem. Estão a ouvir-me. Não podem fazer isso. Estão a ouvir. O que é que a senhora faz aqui? Não podem descobrir tudo o que vos apetece. Parem! O meu ninho vai desaparecer Para, essas bolas pertencem à senhora Grilo Está bem, está bem, vamos embora Também já estão a ficar aborrecidos Vou procurar outro sítio para brincar Oh, vejam só o que eles fizeram ao seu ninho Oh, que miúdos tão traquinas Vou ter de começar tudo outra vez Espero que percebam que há muita gente zangada Por causa das vossas partidas idiotas Voltei já para casa Oh, são formigas negras Não fazes parte delas, António Sim, mas não daquele formigueiro Oh, tanto quanto sei As formigas de colónias diferentes andam sempre a lutar É melhor teres cuidado, António Acho que devias fugir daqui Jogas que eu tenho medo? António, volta, não vais para aí Não, não tive preocupações Eu sou vaspiá-las, não é perigoso Para de dizer disparates Já viste o que pode acontecer Se os dois guardas da entrada te apanham? Deixe-me em paz, está bem? Quero ver isto, quero ver Quero ver isto, António, não é perigoso Oh, não, eu vou ajudar-te O que é que é? Oh, olhe-me só para isto Deve ser a dispensa Que golpe de sorte Eu sim Que delícia Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Ai Que atrevimento Não me enganas com tanta facilidade Não resultou Tenho de arranjar maneio Tirar aqueles dois do ar Olha, uma abelha morte Oh, que bom Vamos levar para dentro Certo Dez, três, quatro Dez, três, quatro Oh, não Vocês são formigas vermelhas Tens razão Eu trago-nos a vossa presa Pode ficar com ela Vamos parar aqui Apanhem-na Sim Ai, estou viva Ainda bem que tenho asas Aquelas horríveis formigas vermelhas Poderiam ter-me comido viva Oh, ai Olá, Maia, tudo bem? Oh, Max Estou tão contente por te ver Posso ir contigo por debaixo da terra? Podes Para onde é que tu queres ir? Para ali Para aquele formigueiro Então anda Olha onde nós estamos Vemos ter o infantário Não são tão queridos Muito obrigada, Max Não te esqueças que estás num território perigoso Sim, eu sei Adeus 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 Ai, não chores, por favor Ai Pronto Pronto Apanhas medo Ah 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 Porquê que estará aquele bebê a chorar tanto Vem, porquê que estará aquele bebê a chorar tanto Vem, porquê que estará aquele bebê a chorar tanto Eu vou bolts Oh Oh O Oh toldo Oh 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 Você deve ter que entrar! Temos que usar outro! Onde? Este está rasgado! Ouvi, barulho! Vem do quarto da rainha! Venha para cá! Acho que é outra saída! Com mais força de poder, nós vamos conseguir apanhar-nos! Não os deixe fugir! Não! Não pode fazer isso! Não! António! Não virem mais! Ah! Eu conheço aquela porta! Vamos sair daqui depressa! Foi por ali que eu entrei! Despaixa-te! Entra! Despaixem-se! Despaixem-se! Foi divertido! Ele foi! Não percebo como é que aquele jovem patife pode desaparecer assim! Mas onde é que ele está? António! Estou farto a cair das formigas! Mas por quê? Eu achei muito divertido! Não sei o que é que se faz a convosco! Eu não achei piada nenhuma! Até que enfim te encontrámos! Ah! Ai, coronel! Pergou-me um susto enorme! Nós vimos sair de baixo da terra! Estiveste no outro formigueiro! Sim! E eles têm uma despensa maravilhosa! Cheio de comida deliciosa! Não viste, Maia? Não é verdade? Seu grande idiota! Não é verdade! Não sabes o que fizeste! Ah! Não! Não! Que tragédia! Por que aquilo é tão desesperado? Calou-la! É óbvio que não sabes o que significa um estranho entrar num formigueiro! Significa a guerra, meu rapaz! É isso que significa! A guerra! A guerra? Por quê? Acabamos de ter duas semanas de paz e agora vai começar tudo de novo! E tu ainda achas piada, não é, rapaz idiota? Eu não quero ser intrometida, mas não pode arranjar uma maneira de evitar a guerra? Vamos ter de fazer por isso! Acho que vou tentar evitar esta guerra com um método antigo! Ah! Então não é assim tão grave! É possível que não haja guerra! Pode explicar-nos qual é esse método antigo, Cornel? O António tem de voltar ao formigueiro e pedir muitas desculpas por aquilo que fez! O quê? A guerra significa que muitos nós terão de morrer! Agora tudo depende de ti! Portanto, despacha-te, meu rapaz! Mestre! Não! Não vou! Não, senhora! Eu não vou pedir desculpa! Espera! Volta aqui, rapaz! Que tal! É possível que os graus não saibam neles nessa situação! Por que a guerra não saibam? Não vou, sem surpresa não! Eu não vou procurar-lhe fazer o lugar de ideias, Cornel! Obrigado! É! Desejo-te da guerra muito forte! Tô! É! Bem burnt! Bom! Tô! 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 Eu sou um escaravelho muito forte Socorro, socorro, é uma inundação António, por favor, não é assim tão difícil pedir desculpa Não, eu não quero, eu não vou pedir desculpa, ainda não percebeste? E tu, será que já percebeste? Se não pedir desculpa vai haver guerra E a culpa é toda minha Você está a ouvir, Maia? Parece mesmo água A corrente está... E vem dali, vamos lá vir Sim Despoixem-se, homens, protejam o formigueiro Só se você puder, depressa, homens, despoixem-se Dois, três, quatro Dois, três, quatro Dois, três, quatro Oh, o formigueiro vai ser todo inundado A culpa é uma ideia melhor do que apenas pedir desculpa O que? Ou ajudá-los a salvar o formigueiro deles Dois, três, quatro Dois, três, quatro Dois, três, quatro 2, 3, 4, 2, 3, 4, up. Conseguiram! E o Antônio ajudou! Viva! 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 Viva!